Abertura Olá, bem-vindos! Começa agora mais um Tudo Posto, esse programa que te traz informação, entretenimento, várias entrevistas interessantes, enfim, eu espero que vocês gostem, porque a gente faz com todo o amor do mundo. E hoje é dia 1º de dezembro, nós começamos mais um mês, e além disso, essa é uma data muito importante, que é o Dia Mundial de Combate à AIDS. E todas as pessoas, a maioria dos formadores de opinião, e muita gente nas redes sociais, todo mundo está conectado, fazendo o quê? A gente está tentando falar para as pessoas a importância da prevenção dessa doença. Essa data, ela foi instituída na década de 80, nós já estamos em 2014, de lá para cá nós avançamos bastante com relação à AIDS, mas nós vemos a África, por exemplo, que não avança de jeito nenhum, e nós temos muitos casos de pessoas mortas. Enfim, então, essa data é uma data importante, dia 1º de dezembro, para a gente se conscientizar, para a gente botar aquela... Não é, Rafael? Aquele negocinho vermelhinho? O lacinho vermelho, isso. É, então, que nem o novembro azul, a gente já teve outubro rosa, agora, por que não, vamos começar dezembro falando da AIDS, o quão importante é a prevenção. Bom dia, Rafael. Bom dia, Maria Cândida, um ótimo dia para você que está em casa, muito obrigado pela sua companhia, feliz mês de dezembro, e olha, um alerta muito bem lembrado pela Maria Cândida. Ela falou da situação da África, mas aqui no Brasil, no último ano, nós tivemos um aumento de 11% de casos de AIDS entre os brasileiros. Então, o alerta continua. Hoje, muitas cidades, muitos municípios, em função desse dia comemorativo, está ofertando gratuitamente o teste rápido contra a AIDS. Não dói, não vai tirar sangue nenhum, é um teste feito apenas com a saliva, apenas um flaconete, né, com algodão na ponta, consegue tirar a sua saliva e fazer o teste, o resultado sai em meia hora. Vale a pena se prevenir. Não é isso, Maria Cândida? É isso aí. Bom, saindo desse assunto sério, nós vamos agora para cabelos, estética, beleza. Você tem cabelos crescos? É difícil de manusear, de preparar o cabelo, de deixar aquele cabelo bonitão e tal? Hoje nós teremos dicas de como fazer esse cabelo ficar incrível, principalmente agora, dezembro, que está chegando o Natal, e Réveillon. Então, fica ligado no programa, Rafael. Olha, no programa de hoje, um alerta para os pais também. Final de ano chegou, mês de dezembro, muitos alunos, a partir de hoje, já estão em casa, descansando, tiraram boas notas. Mas e aqueles que entraram em recuperação? Os pais não marcaram presença durante todo o ano, os alunos foram um pouquinho folgados, ficaram ligados ali na internet, no celular, no tablet, é WhatsApp daqui, mensagem de lá, e aí a recuperação chegou. Como lidar com essa situação? Para responder esta e outras perguntas, hoje nós vamos ter aqui a psicopedagoga Eliana Franco. Vai tirar todas as dúvidas, a Eliana vai estar com a gente daqui a pouquinho. Atenção, papai, atenção, mamãe. Quer participar? É só escrever para a gente. Tudo posso, arroba, redefamilia.com.br. Mas tem mais, né, Maria Cândida? Tem muito mais. Além de ser um dia muito interessante, que é o dia 1º de dezembro, o dia mundial, com o de combate mundial à AIDS, nós temos foros cabelos que eu já falei, nós temos o colunista social Aaron Rakaniste, que vai falar tudo sobre as celebridades. Mas o mais legal de hoje é que hoje é aniversário dele, gente. Hoje ele faz aniversário, é novinho ainda, nem conta esse aniversário, mas vamos falar do aniversário dele, é claro, daqui a pouco. E temos também na culinária um pudim de claras delicioso para você fazer no Natal, de repente, ou mesmo durante essa semana. Olha lá, que delícia esse pudim de claras. Eu lembro que minha mãe fazia pudim de claras e eu amava quando era criança. Continua amando, Rafael. Vamos agora então saber da previsão do tempo, de olho no mapa, vamos conferir como está o clima nesta segunda-feira em todo o Brasil. E a gente começa com a região norte, que hoje apresenta aumento de nebulosidade no decorrer do dia, chuva entre o final da tarde e o começo da noite. Já no nordeste, no sul da Bahia, o tempo segue instável, chove a qualquer hora, sol também nas demais áreas. No centro-oeste, o tempo instável em toda a região e existe a previsão de chuva a qualquer hora do dia. Aqui para o sudeste, as áreas de instabilidade voltam a atuar e pode chover também a qualquer hora. No sul do país, a chegada de uma frente fria no Rio Grande do Sul, deixa o dia nublado com chuva forte também a qualquer hora do dia. Falando agora de cidade em cidade, a gente começa com Curitiba, que hoje tem mínima de 16 graus, a máxima de 28, sol com algumas nuvens e não deve chover. Já em Salvador, mínima de 23, máxima de 31, sol e aumento de nuvens de manhã, bancadas de chuva à tarde e à noite. Em Porto Alegre, mínima de 21 graus, a máxima de 35, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Aqui para a capital paulista, a temperatura vai variando entre 19 e 31 graus, não deve chover, hein? Pelo menos é o que diz a previsão do tempo. Em Campinas, mínima de 20, a máxima de 32, nada de chuva também. E para fechar, nós temos Araraquara, no interior de São Paulo, mínima de 21 graus, máxima de 32, sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. E olha, o final de semana foi marcado de comoção, sem dúvida alguma, os fãs do Roberto Bolanhos, o criador do Chaves, do Chapolin, movimentou fãs no Brasil inteiro, por que não dizer no mundo, né? Foi uma despedida, sem dúvida, comovente, a imprensa se uniu para essa despedida e quem não foi fã do Chaves, né? Ninguém tem paciência comigo e tantos outros bordões que ele inventou e que cativou em muitos fãs, principalmente nos anos 80. E é claro, o criançada foi crescendo, vieram os filhos e todos ali na frente da TV assistindo Chaves e Chapolin. Olha aí, ó, a despedida do Roberto Bolanhos reuniu 40 mil pessoas no Estádio Azteca. Oi, Maria Cândida. Então, a gente estava falando do Chaves, né? Do criador e o ator do Chaves, que faleceu. Enfim, a gente está vendo essa multidão aí no Estádio Azteca, né? É uma comoção mundial, porque as pessoas, principalmente aqui na América Latina, a gente sabe, mas ele ficou famoso no mundo inteiro e ele passou, esse lado dele, essa genialidade dele foi importante porque passou por gerações. Então, por exemplo, eu vi um pouco o Chaves, não vi muito, porque não era muito da minha época, mas a Lara, por exemplo, minha filha, ama o Chaves. Isso porque a Lara tem oito anos. Isso porque a Lara tem oito anos, tem oito anos, quase nove. E aí, eu passei a ver o Chaves com ela, inclusive o Chaves em desenho, você já viu o Chaves? Já, já vi sim, já vi. E quantas festas a fantasia que nós não fomos com o Chaves e Chapolin. É Chaves, é o Chapolin, é o Kiko, é o Dona Florinda. Geralmente me chamam de Dona Florinda quando eu ponho os bobs e fico gigante... É cebola, é cebola. É, fico deste tamanho, assim, parece que eu vou voar. Aí me chamam de Dona Florinda. E eu não tenho problema, eu gosto. E era um riso inocente, sem dúvida alguma, né? Não tinha palavrão, não precisava pra fazer rir, não tem que falar a palavra de um pai de canão. Nem violência, né? Não tinha violência. O Chapolin era um herói que tinha até um jeitinho brasileiro, né? Porque com o jeitinho dele ele conseguia se safar das mais inusitadas situações. Enfim, foi um grande personagem e mais do que... E ele vai permanecer vivo, né, Maria Cândido? É, com certeza. Na memória de muitas e muita gente. Claro, e vão continuar reprisando, reprisando até... Até a filha da minha filha vai estar reprisando chaves ainda. Esse vai dar audiência em muito, com certeza. É verdade. Vamos lá, nós vamos pro intervalo, então. E no próximo bloco, a jornalista Georgia Pedro vai dar algumas dicas de cuidados pra você que tem cabelos crespos. E olha, são dicas essenciais pra deixar os cabelos saudáveis e sedosos. É daqui a pouquinho aqui na Rede Família. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.